A Bíblia diz, irmãos, que Ele, o Senhor, dará a ordem dos seus anjos a nosso respeito E não adianta, podem oprimir crente, podem perseguir crente Ô crentezinho pra ser perseguido igual o crente do reteté, rapaz Mas aí, rapaz, o crente vai, sai de chinelinho de dedo, Jair Vai pro monte, seis horas da manhã, chega lá, meu irmão Ajoelha e começa a falar assim Deus de fogo, Deus de fogo Que abriu o mar vermelho Deus de fogo, Deus de fogo Que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo Deus de fogo, Deus de fogo Que te chama pelo nome Eu nunca vi o justo medicar o pão Nem sua descendência passa fome Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, o varão de guerra Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Foi no quartel general Você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos ungido, pode conterrar Aleluia! Desceu o varão Esplandece, entilado a glória Glorificado Esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, o sapato de fogo Vale o renovo Mas desceu, Miguel Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Me fez abrir o mar vermelho pra passar do corpo seu Não faço me esquecer do profeta Eliseu Ele azorou e o fogo desceu Na carruagem de fogo arrebatado por Deus Desceu, mas desceu o varão Esplandece, entilado a glória Glorificado Esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, o sapato de fogo Vale o renovo Mas desceu, Miguel Arcanjo Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Vem com fogo no pé adorar o nome do Senhor Manda fogo, manda fogo, manda fogo Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Eita, Jeová Receba a sua vitória Jesus